A Câmara da Câmara Sinto-me em família, sinto-me em casa, não só porque onde moro fica a 50 metros, 100 metros do arquivo e, portanto, por aqui passo todos os dias, quase todos os dias e fui acompanhando a obra ao longo dos anos e fui esperando este dia ansiosamente e felicito todos quantos tiveram uma influência decisiva no dia de hoje, mas sobretudo porque olho à volta e vejo tantas amigas e tantos amigos, figuras clássicas, tradicionais aqui de Cascais, que verdadeiramente o espírito que existe é um espírito de família. E aquilo que nos une é a história, e Cascais tem uma história realmente riquíssima. E este arquivo fica a ser um repositório da história de Cascais. A todos os títulos, se pensarmos bem, quem aqui viveu nesta casa? Há pouco estávamos a ouvir o testemunho, o depoimento de quem aqui veio. Está connosco, felizmente, de magnífica saúde e que recordava a última soma que aqui habitava e como era a casa naqueles tempos. Eu confesso que não me lembro desses tempos, destas tais portadas altas, grandes, o castanho escuro do revestimento interior, não me lembro. Lembro-me do que restava da casa Sommer já nos anos 70, 80 e depois 90, na viragem do século. Mas há que agradecer àqueles que, tendo sido proprietários, criaram e deixaram as suas vidas ligadas a esta casa. Há que a casa tem hoje um outro recheio, tem uma outra função, mas está aqui. E está aqui porque alguém a fez aqui e a viveu aqui. E a viveu num momento muito específico, quando a corte aqui vivia. E Cascais é indissociável do papel da corte, nomeadamente no final do século XIX e no começo do século XX. Foi tão importante para a vida de Cascais, a primeira eletrificação, caminhos em termos que não existiam no resto do país, uma animação desportiva, cosmopolita e, ao mesmo tempo, a fixação de uma aristocracia que, em muitos casos, ainda permanece. Em outros casos, partiu, foi partido, mas ficaram as casas. E vieram depois outras realidades sociais que herdaram essa linhagem. Eu subi ali, ou entrei, fui à varanda, porque era um dos sonhos, quando passava por aqui, e via a varanda a desmoronar-se. Qual seria a vista? E imaginei-se, este prédio que não existiria na altura. Era uma vista fabulosa, árvores um pouco mais baixas. Dava para a igreja, inspiração espiritual. Depois, dava para o parque. Porventura, até talvez, se visse o mar, a cidadela, certamente. Portanto, também a história começou a fazer-se aí. E depois fez-se, quando o município ficou proprietário e tomou a decisão de aqui instalar um arquivo. E o que foi necessário fazer, está de parabéns à arquiteta, projetista, onde é que ela está, escondida. Ela é muito tímida, venha aqui para o pé de nós, para levar uma salva de palmas. Vem, merece, Paulo Sánchez. Vá, vamos, é mais. Venha para aqui. Como é que uma senhora com um espéu tão frágil fez uma obra tão sólida como esta? Se realmente as aparências iludem. E eu ia passando por aqui, e agora passo para ali, para não ofuscar o Presidente da Câmara. Bom, e o que acontece é o seguinte. Não, isso é fundamental, então. Eu era pré-eleitoral. Bom, e então, ia passando, e onde eram as cocheiras, não me lembro de ser o que restava das cocheiras. Depois passou a ser uma casa de habitação transitória, precária, provisória. Até penso que uma oficina de reparação do automóvel, a certa altura, pelo menos, estava sempre em reparação um automóvel ali. Não sei se era o mesmo, mas estava sempre em reparação. Aqui vieram a instalar-se depois, progressivamente, estrangeiros, dos quais um ainda sobrevive já com quase 100 anos, um canadiano que corria de manhã à tarde e à noite, por luz ao canadiano. Mas isto para dizer que, e a história continua, porque felizmente, como disse o Sr. Presidente da Câmara, muitos dos que vivem aqui em Cascais, sejam cascaenses, sejam cascalenses, não vou discutir terminologicamente, vão doando, vão legando os seus espólios. Eu devo dizer que, não havendo na altura o arquivo, acabei por doar o meu espólio a outro município também, muito prestimoso. Mas, mas pudemos ver ali em exposição permanente, e poderão ver, e haverá, ao que parece, exposições a um ritmo, não é? Bimestral, pelo menos neste ano próximo, bimestral, depois passará trimestral e normalizará em trimestral, com trimestral, exposições, que são o retrato do peso de Cascais, da vida de Cascais, da história de Cascais, da sociedade em Cascais, toda ela, nas suas várias expressões, da economia de Cascais. E isso é uma riqueza fundamental para o presente e para o futuro. Portanto, fica aqui a minha gratidão, a mim diz muito, porque, antes de exercer agora estas funções, estava a presidir uma fundação em que havia um grande espólio também, do ponto de vista patrimonial, histórico. E não há nada como o significado único dessa realidade patrimonial. E agora fica a ser aqui em Cascais. E aqueles que aqui estão, e muitos outros, porque aqui está, chamemos o núcleo duro do núcleo duro. Mas estendemos a toda a realidade que é Cascais, às entidades associativas, às IPSS, aos clubes, às escolas, a tudo aquilo que faz a vida de Cascais, nós teremos aqui para o futuro o repositório dessa vida. E é isso que eu queria agradecer. Agradeço com o antigo autarca de Cascais, não me esqueço disso, aliás já pedi para me arranjar a documentação da Assembleia Municipal de 79 a 82, para recordarem os velhos tempos, como quem todos os dias respira o ar de Cascais, mas também como Presidente da República. Porque é um exemplo para o país. Até um exemplo no traço de regime, quer dizer, vejam bem, que é uma obra que começa num determinado quadro de responsabilidade municipal e vai prosseguindo e termina noutro mandato municipal. Isto é positivo. Num país em que, muitas vezes, as conjunturas sobrepõem às estruturas, haver este traço histórico na casa, no arquivo, nos espólios, na decisão camarária e na execução dessa decisão, tudo isso é aquilo de que precisa o país. Portanto, eu, como Presidente da República, queria agradecer muito, Sr. Presidente da Câmara, esta experiência é um fim de tarde. Só possível em Cascais. Quer dizer, só em Cascais é que neste dia 7 de dezembro é possível estar aqui com um clima único, clima único e não ventoso, isso é que não é muito de Cascais, mas enfim, mas hoje miraculosamente aconteceu. Também é verdade que estas boas notícias têm correspondido ao mandato presidencial, eu tenho que admitir isso. Bom, tem sido bom, descrispa, não é? Distente o clima, distente. Mas queria felicitar muito o município, queria felicitar muito os cascaenses ou cascalenses, porque esta obra é notável, prestígio a Cascais e prestígio a Portugal. Muito obrigado. E agora vamos... Pois agora vou ter a pouco, primeiro a pouco. Cascais, elevado às pessoas. TV Portugal, todo o mundo português. TV Portugal, reportagem. Tchau!